Você tá muito calminha aí, hein, Luísa!? Atendeu!? Não!? Sabe o que isso quer dizer!? Ô, Luísa!? Você tá muito ocupada hoje!? É um teste!!! Se você responder que você tá muito ocupada Ela vai achar que você não tá dando conta E se você responder que não, tá tudo bem Ela vai achar o que é que você está à toa!? Ai, meu Deus!!! Isso, atenção do desemprego!!! Para de respirar!!! Para de respirar, que passa!!! Preciso falar com você!!! Quem é!? Ai, a Paty, depois eu ligo, tudo certo O que será que ela quer!? Eu acho que ela não quer mais ser sua amiga Eu acho que ela viu o seu crush ficando com outra Ela é a outra que o seu crush tá ficando!? Ela é a outra que o seu crush tá ficando!? Mas o que a gente faz agora!? Só resta uma coisa a fazer Roelinha, roelinha Olha, eu vou pôr também Olha, olha, olha Ai, assim tá machucando Vira pro lado, vira com a cabeça pra baixo, isso Vira de barriga pra cima Pra você acostumar a dormir linda Tá babando, você tá babando Vamos praticar a apneia do sono, meu bem Vinte e vinte e sete Você já enviou a proposta da reunião de ontem!? Sabe o que isso quer dizer!? Você já fez essa proposta que eu te pago pra fazer E você tem que fazer esse negócio, senão você vai ser demitida!? Já sim, é só revisar Nossa, você foi rápida, hein!? Sabe o que ela quer dizer!? É, nossa, você fez de qualquer jeito E você não se empenha, você tá demitida!!! Não é, foi isso que ela quis dizer Você tá demitida Aproveita que você tá com o celular e liga pra Pathy Você lembra que ela tinha que falar com você!? Caixa postal Ai, meu Deus, o que será que aconteceu!? Será que sequestraram a Pathy!? Ai, meu Deus, sequestraram a Pathy!? Liga pros pais dela Pros pais dela, o Tio Vânia Não, entendeu!? Então, vamos fazer um post no Facebook Testão, minha melhor amiga Não, põe o seu número, põe o seu número Põe o número do... Do presidente!!! Você tá muito calminha aí, hein, Luiza!? Vamos mexer um pouquinho essas pernas!? Valei Luguinho, vamos atacar esse bruxismo Mexa a perna, mexa a perna Bruxismo, mexa a perna Bruxismo, mexa a perna Ai, você acordou!? Tava tão bem dormindo Sabe o que tá lá atrás!? A sua chefa Hoje você... Hoje você vai ser Não vai... É metida Chega!!! Chega!!! Vai embora, tchau!!! Eu vou assistir uma série bem de boa Legal essa série, né!? Aham E essa atriz, sabe o que ela lembra!? A Pathy, lembra que ela queria falar com você!? Ela sumiu!? Eu vou ligar Atendeu!? Entendeu!? Não!? Não vai!? Aproveita que você tá com o celular na mão E já vê as notificações do Facebook No Instagram Instagram tem várias notificações Aqueles horas que você fez Se você não tá chegando com o seu gatinho Nenhum Olha que legal, responde!!! Vai acabar a bateria, vai Vai, 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 vai!!! Vai, pega essa fotinho!!! Você já acordou!? Já Não, mas ainda faltam 10 minutos pro seu celular tocar Ah, sonecto Não, você não pode voltar a dormir!!! Vou fazer o quê!? Uma coisa bem divertida!!! Eu vou te falar uma lista de tudo o que você tem que fazer hoje!!! Eu me dediquei pra essa lista, tá!? Primeiro, sair com o cachorro Dois, se arrumar pra aula porque você já tá atrasada Três, não esquecer de, no caminho de ir pra aula, você deixar a carta na casa do seu Manuel Quatro, você voltar pra aula... Tchau, tchau!